Oi, eu sou a Michele, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje a gente vai conversar sobre calha-marços. Eu sei que vocês adoram aqueles livros enormes, eu também adoro livros enormes, então hoje eu vim trazer várias dicas de livros enormes e maravilhosos, mais precisamente os maiores livros que eu já li na minha vida em termos de números de páginas mesmo, tá? Eu vou levar em consideração aqui nessa lista que eu fiz o número de páginas das edições que eu li, tá? Só que o número de páginas vai variar de acordo com a edição que você for ler, né? Uma edição menorzinha como as da Penguin, elas costumam ter mais páginas, aí uma edição maior vai ter menos páginas no mesmo livro, né? Mas assim, eu vou levar em consideração aqui o número de páginas das edições que eu li e são todos livros realmente enormes e maravilhosos, então vocês não vão se arrepender. Uns eu gostei mais, outros eu gostei menos, mas no final das contas eu recomendo todos para que você tenha aí a sua própria experiência com esses livros, tá bom? Antes de começar a lista, eu quero só lembrar vocês que a gente tem um membro daqui do canal, que é onde a gente faz as nossas leituras coletivas. Agora, no finalzinho de janeiro, a gente tá finalizando a leitura coletiva de Mansfield Park da Jane Austen, mas em fevereiro nós vamos ler ensaios sobre a cegueira do Saramago, então se você quiser ler esse livro junto com a gente, é só você clicar aqui em seja membro, no botãozinho que deve estar aparecendo aí abaixo do vídeo e assinar R$7,99 por mês só, você tem acesso às lives exclusivas, aos cronogramas de leitura, você pode votar nas próximas leituras também. Se o botãozinho não tiver aparecendo para você, aí você vai pelo computador, que no computador com certeza vai aparecer, você vai lá no meu canal, assina por lá e depois você pode assistir pelo celular, tablet, aonde você quiser, tá bom? Então eu te espero aqui no Membros e agora vamos de dicas de calhamaços. Então vamos lá, eu separei os 10 maiores livros que eu já li e aí eu vou falar por ordem do décimo até o primeiro, tá bom? Vou guardar o maior para o final, obviamente, fica aqui comigo até o final do vídeo. O décimo lugar, né, do maior livro que eu já li na minha vida foi esse daqui, ó, A Tormenta de Espadas, que é o terceiro livro das Crônicas de Gelo e Fogo do, a série, né, do George Martin, que serviu de inspiração para a série da Netflix, da HBO, que é Game of Thrones, que tem aquele final horrível, mas enfim, os livros ainda não chegaram ao final, não sei se chegarão, até agora tem 5 livros lançados dessa série e esse daqui é o terceiro, é o maior deles, ele tem acho que 880, eu anotei aqui certinho, porque tem uns aqui que são dois volumes, então não vou conseguir fazer as contas rápido, então anotei aqui. Esse daqui tem 884 páginas nessa edição aqui que eu li, eu li nessa edição quando ainda saía pela Leia, agora tá saindo pela Suma de Letras, eu não sei se o número de páginas tá igual, porque as edições são um pouquinho menores, então eu não sei, mas essa daqui tem 884 páginas, maravilhosa, eu amo essa série, né, gente, espero que ela seja finalizada algum dia, mas se não for, sinceramente, ela é tão boa que pra mim já valeu até aqui, e eu já li os 5 livros, né, que tem lançados, mas tomara que seja lançado o resto, né. Aí, meu Deus, tá uma pilha gigantesca, tô com medo de cair. Aí, em nono lugar de maior livro que eu li, tem aqui os Romanov, do Simon Sebag Montefiore, é uma biografia da dinastia Romanov, lá na Rússia, e esse livro aqui tem até uma playlist de leitura coletiva aqui no canal, logo no início do canal eu fiz uma leitura coletiva desse livro aqui, a playlist tá aberta, porque na época as leituras coletivas eram abertas, e aí essa playlist tá liberada aqui, se você quiser ir lendo esse livro aqui, acompanhando a minha playlist, é só você procurar aí no canal, que eu acho que, eu sempre gosto quando tem alguém que faz a playlist, assim, de leitura coletiva, é legal você ir lendo e acompanhando os comentários da pessoa, né, então fica aqui o convite pra você ir lá conhecer a minha playlist. É um livro de não ficção, né, que ele tem alguns pequenos probleminhas, assim, narrativos, que eu comentei tudo direitinho lá da playlist, no sentido de estilo mesmo, de gosto pessoal, mas a história em si, né, o apanhado histórico que ele faz aqui, eu acho muito interessante, eu gosto muito dessa parte da história da Rússia, que é uma grande parte, né, gosto muito dessa parte de, ele traz aqui, isso é uma crítica de algumas pessoas, esse autor, ele traz muito, assim, intriguinhas, fofoquinhas, além da parte histórica mesmo, tem gente que não gosta disso, eu gosto, então, pra mim, foi o que deu, assim, um gostinho especial no livro, torna a leitura mais fluida, na minha opinião, então, eu gosto bastante desse livro aqui, foi o nono livro, o maior, nono maior livro que eu li, ele tem 944 páginas, esse daqui parece ser maior, né, mas o Soma 9 é maior, porque as folhas aqui, eu acho que são mais fininhas, enfim, ele é maior. Aí, em oitavo lugar, um outro livro de fantasia também, que eu gosto muito, mas que não tá finalizada a trilogia dele, que é aqui, o Temor do Sábio, do Patrick Hopkins, esse livro, que é o segundo da trilogia, o terceiro ainda não foi lançado e é no estilo George Martin, sabe, não tem previsão, o autor não dá notícia, não sei se ele vai lançar esse último volume, se não lançar também vai ser uma pena, porque a história é muito legal, é muito bem construída, é muito divertido, é tudo bom nessa série aqui, a única coisa que não é, nessa trilogia, né, a única coisa que não é boa é que realmente o último volume não saiu até agora e não sabemos se vai sair, mas assim como As Crônicas de Gelo e Fogo, é tão legal essa história do quote, o quote é o protagonista aqui, que pra mim valeu conhecer até aqui, eu adoraria também saber o final, né, mas vamos ver, e esse daqui, segundo volume dele, tem, deixa eu ver aqui quantas páginas, ele tem 960 páginas, então ele é bem grandinho mesmo, mas é uma delícia, gente, eu queria que fosse até maior, ainda mais que quando eu li, eu sabia, né, que ainda não tinha o terceiro e eu não queria que acabasse, né, mas enfim. Em sétimo lugar agora, o livro de um dos meus autores preferidos, esse daqui só fica abaixo de Machado de Assis e Charlotte Bronte, que é Dostoiévski, e aqui os irmãos Karamazov, esse livro é uma delícia, o meu preferido do Dostoi até agora é Crime e Castigo, mas esse aqui fica em segundo lugar pra mim, e é um livro que ele traz, assim, tramas familiares, né, um pai e três irmãs e três filhos que são muito diferentes entre si, e eles vão ter problemas ali em família, ainda tem um outro filho bastardo que a gente não sabe bem se é um filho bastardo ou não, e aí num determinado momento vai acontecer um crime aqui, a gente vai ter que descobrir quem cometeu esse crime, e a gente começa a analisar os motivos, ele tem essa carinha, assim, de romance policial, mas na verdade é um romance psicológico, sabe, a gente analisa muito mais o interior dos personagens e as motivações que cada um teria pra cometer esse crime, enfim, é interessantíssimo, Dostoiévski faz sempre uma análise psicológica dos personagens muito interessantes, então eu escolhi ler nessa edição aqui da 34, que tem dois volumes, tem uma edição da 34 que é volume único, mas aí eu prefiro, assim, porque fica melhor de manusear do que aquele livro enorme, né, mas ele é bem grandinho, ele tem mais de mil páginas, quer ver, ele tem mil e quarenta páginas, essa minha edição aqui, e, ah, essa daqui a gente tem imersão lá no Pocket, porque eu tenho aqui o Membros, aquele canal que a gente faz as leituras coletivas, eu tenho um clube de leitura também, que é o Clube MSL, mas que agora tá com as inscrições encerradas já, e eu tenho também uma lojinha de imersões virtuais, lá vocês têm alguns livros que vocês podem fazer imersões nesses livros junto comigo, e esse daqui é um dos livros que a gente tem lá disponível, né, uma das imersões que a gente tem disponível, vai ficar tudo aqui linkado na descrição do vídeo, depois vai lá conhecer o Pocket, ver o que a gente tem lá, tá bom? E esse livro aqui vale muito a pena, gente, seja lendo junto comigo, lá na minha imersão, ou lendo aí por sua conta mesmo, é um livro maravilhoso. Aí, o sexto livro, o sexto maior livro que eu já li é este aqui, It, do Stephen King, que é uma delícia, gente, eu acho uma delícia porque, assim, primeiro, eu gosto de histórias de terror, eu gosto de livros de horror, terror, gótico, né, se você já me acompanha aqui há algum tempo, você já sabe disso. E esse daqui, além de ter essa parte que eu acho muito bem construída, ela tem uma mescla muito legal do horror sobrenatural com o horror do ser humano mesmo, do que a gente pode fazer de horrível na vida, sabe? Então, ele mescla muito bem esses dois lados, mas tem também um fundo que é uma história de amigos, então, tem toda aquela coisa do valor da amizade, de como a gente se perde dos nossos amigos, das pessoas que são próximas a nós durante um tempo e depois a gente nem sabe muito bem mais o que foi feito delas, então, esses caminhos da vida. Então, assim, eu acho um livro que ele é muito, muito completinho nesse sentido de trazer a diversão e aquela coisa eletrizante e de ser um livro de entretenimento mesmo, mas que também traz essas pequenas reflexões. Eu gosto quando o King joga essas pequenas reflexõezinhas nos livros dele, tem alguns livros dele que ele faz isso e eu gosto. Nada muito profundo, mas que pelo menos joga uma isca, assim, pra gente, pelo menos, pensar alguma coisa além de só a diversão do livro, sabe? E ele faz isso aqui. Tem uma coisinha aqui no final desse livro que eu não gosto, né? Que eu acho horrível, eu prefiro esquecer uma determinada cena, mas, assim, de uma forma geral, eu gosto muito. Esse aqui é meu livro preferido do King até agora, inclusive, ele tem 1103 páginas, mas também é outro, gente, que passa correndo e quando eu terminei, já tem um tempo que eu li esse livro aqui, e quando eu terminei, eu lamentei por ter terminado, porque eu queria continuar nesse universo aqui. Então, fica aqui mais uma indicação pra vocês. O quinto maior livro que eu já li na vida é David Copperfield, do Charles Dickens. Aqui tá um caso de edição que vai ter bastante diferença em número de páginas, porque a edição da Penguin, ela é menorzinha, assim, no tamanho dela mesmo, né? Então, ela vai ter mais páginas, né? Tem edições de David Copperfield que tem menos páginas, mas, como eu falei, tô considerando as edições que eu li, tá? E essa edição aqui, de David Copperfield, ela tem 1160 páginas. Então, bem grandinho, né? E é aquela típica narrativa, é um romance de formação, típica narrativa de Charles Dickens, que você vai ter uma criança sofrida, que a gente vai ficar morrendo de dó da criança e que a gente vai querer pegar pra cuidar e aí a gente vai acompanhar o crescimento dessa criança, ele se tornando um adolescente e depois ele se tornando um homem. Então, a gente vai acompanhar toda a vida desse personagem aqui, que é o David Copperfield. Charles Dickens, ele tem uma narrativa muito fácil, muito fluida, gostosa, que nos interessa. Ele tem aquele dom de criar personagens que ou nos cativam demais ou nos dão muito ranço e a gente fica com raiva. E eu adoro sentir fortes emoções quando eu leio os livros, sejam emoções positivas, sejam emoções negativas. Então, é um livro muito legal, é o preferido de muitos leitores por aí. Ele não é meu preferido do Dickens até agora. Assim, o que eu mais gosto do Dickens, na verdade, é uma canção de Natal, que é aquela história de Natal do Dickens. Mas desses romances maiores, o que eu mais gosto até agora é Grandes Esperanças. Mas esse daqui também eu gostei bastante. A gente leu esse livro aqui no primeiro ano do Clube MSL. E eu tive uma... Eu sempre comento isso quando eu falo sobre esse livro. Foi uma montanha russa de emoções. Porque o início do livro eu comecei assim amando, achando que ia se tornar o preferido da vida. Aí o meio do livro eu acho que ele dá uma caída no ritmo e depois ele volta a ficar bom de novo. Então, pra mim foi essa... Pra mim não foi uma leitura perfeita, justamente porque ele dá essa barrigada aí no meio do livro. Mas mesmo assim, eu super indico e é uma delícia conhecer as histórias do Dickens. Essa daqui não foge à regra. Aí, em quarto lugar, né? Um livro que é muito especial pra mim. Eu falo dele sempre aqui com muito carinho e eu acho que vocês deviam ler esse livro. Eu sei que muita gente tem um pouco até de medo de ler esse livro. Eu acho que é difícil, mas não é. Ele é um livro divertido. Ele une diversão e melancolia de uma forma, assim, que eu acho a mais perfeita que eu já li até hoje. E eu sempre gosto de leituras que unem diversão e melancolia. E, claro, tô falando aqui de Don Quixote. Eu li em duas edições Don Quixote. Mas como a física que eu li foi essa daqui, eu vou considerar o número de páginas dessa daqui, que é 1.248 páginas. Então, esse livro aqui. Eu li também um pouco na edição da Penguin, só que eu li no Kindle. Então, vou considerar essa daqui. É uma edição da Nova Fronteira, de dois volumes. A edição da Penguin, ela é mais fluida do que essa daqui. Então, se você tem medo de ler Don Quixote, talvez a edição da Penguin seja um pouco melhor. Mas eu gostei muito dessa tradução aqui da Nova Fronteira também. Ele tem um caderninho que é das ilustrações aqui do livro. É um livro que, daquele cara, né? Ele é conhecido, Don Quixote, por ter ficado louco, por gostar muito de ler. Mas não é bem isso a história aqui não, tá? Tem uma linha tênue aqui entre loucura e sonhos. E é um livro muito profundo, gente. É um livro que me arrancou gargalhadas. Assim, vai depender do seu tipo de humor, né? Mas tem uma cena aqui nesse livro que ela é meio escatológica. E que eu achei tão, mas tão absurda, que eu morri de rir com essa cena. Eu acho que foi a cena de livro, assim, que eu mais ri até hoje na minha vida. Mas é aquilo, é uma cena escatológica. Não sei se todo mundo vai achar engraçado, não. Mas independente de qualquer coisa, é um livro que tem muito a somar. Perfeito, gente. Por favor, leiam Don Quixote, porque esse livro é maravilhoso. O Don Quixote, o personagem, é um dos melhores personagens da literatura, sem dúvida. Aí, em terceiro lugar, já chegamos aqui no pódio. O terceiro maior livro que eu já li na minha vida foi essa outra delicinha aqui, O Código de Monte Cristo. Vou até tirar essa jacket, porque eu acho a capa desse livro aqui tão bonita. que eu só deixo a jacket aqui pra não estragar o livro. Então, O Código de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Não tenha o medo do tamanho, né? Como eu falei, é o terceiro maior livro que eu já li. Deixa eu ver quantas páginas tem. Essa edição aqui da Martim Clare tem 1.304 páginas, tá? E eu li foi nela. Gostei, tá, gente? Não vi problema nenhum, não. Eu sei que, às vezes, tem dúvidas com relação às edições da Martim Clare. Essa daqui que eu li, eu gostei, tá? Então, tá recomendada. E não tenha medo do tamanho, porque eu sempre falo isso também sobre esse livro. É um novelão. Você não quer parar de ler. Parece... Eu também sempre uso isso, mas eu preciso falar, porque, né? É a forma que eu consigo traduzir melhor o meu sentimento sobre esse livro aqui. Quando você tava vendo aquelas novelas boas, antigas, da Globo. Então, o que você queria saber, episódio, o que vai acontecer no próximo capítulo. E aqui, foi essa sensação que eu tive. Que eu tava meio que assistindo mesmo um novelão. Uma coisa muito interessante. Aquele livro que você não quer largar pra fazer nada, sabe? Eu amei essa história aqui. É uma história de vingança. Talvez a história de vingança mais famosa de todos os tempos. Ou uma das mais famosas. Isso, com certeza, ela é o Edmond Dantê. Que ele vai sofrer uma grande injustiça aqui. E depois, a gente vai acompanhar. Tanto antes dele sofrer essa injustiça. A gente vai acompanhar o durante essa injustiça. E vamos acompanhar o depois. Que é a maior parte do livro. Quando ele parte em busca de vingança. E aí, fica muito legal aqui. Então, fica mais essa indicação pra vocês. Chegamos nos dois maiores livros que eu já li na minha vida. E se você ainda não deixou o seu like. Deixe o seu like aí. Isso me ajuda demais. Isso faz com que o YouTube entenda que você tá gostando do vídeo. E aí, ele vai mostrar esse vídeo pra outras pessoas. E aí, você colabora com o crescimento aqui do canal. Pra que eu continue fazendo esse tipo de vídeo aqui pra você. Tá bom? E também, se você ainda não é inscrito. Considere aí se inscrever. Se você gosta de literatura. Se você gosta do meu conteúdo. Se você tá me conhecendo agora. Se inscreve. Depois dá uma olhada aí nos outros vídeos. Também me ajuda demais isso. E é uma forma de você ter sempre a mão aí. Um canal com conteúdo literário. Pra você tá sempre por dentro de dicas literárias incríveis. Que eu garanto que é isso que eu busco dar aqui pra vocês. Dicas literárias incríveis. Aprofundamento. Amor pela literatura. Então, se inscreve. E deixe seu like. Tá bom? Então, segundo lugar. O segundo maior livro que eu já li na minha vida. Que foi também, assim, uma jornada maravilhosa. Foi este calhamaço aqui. Guerra e Paz do Tolstói. Eu li nessa edição aqui da Companhia das Letras. Que ela tem 1536 páginas. Bem grandinho, né? Mas também é outro livro, tá, gente? Que passa voando. Você nem vê o tempo passar. Olha esses dois volumes. Lindão. Eu acho essas edições da Companhia das Letras pro Tolstói muito lindas. E é a história de, mais precisamente, assim, quatro famílias. E a história dessas famílias vai estar entrelaçada com o contexto histórico da guerra, né? De quando o Napoleão invadiu a Rússia. E aí, eles invadiram Moscou. E tem toda aquela história de queimar Moscou inteira, né? O próprio Kizarro, que na época era imperador, eu acho. Ele mandou queimar Moscou inteira. Enfim. E vai ter todo esse pano de fundo histórico. É muito interessante. Porque a gente acompanha, em paralelo, tanto a vida das pessoas comuns, assim, da aristocracia, né? Ali da Rússia, vivendo as suas vidas, seus bailes, os seus dilemas, né? Um tanto de futilidade. E, por outro lado, a gente acompanha as pessoas que foram pra guerra e estão vivendo aqueles horrores da guerra. Então, esse paralelo faz a gente pensar em muita coisa sobre a nossa própria vida, né? Sobre as guerras que a gente trava na nossa própria vida. As nossas próprias futilidades. Enfim. É um livraço. E na escrita do Tolstói, que é uma escrita maravilhosa, né? Tolstói, ele tem esse dom de nos cativar, de nos prender nas narrativas dele. Pelo menos eu adoro as narrativas dele. Então, tá aqui o segundo maior livro que eu li na minha vida. E o maior livro que eu li na minha vida é um livro que eu não gosto muito. Mas, assim, não é que eu não gosto muito, eu vou me explicar. Eu gosto da história, mas eu não gosto da forma como... do resultado final do livro, que é aqui. Os Miseráveis, do Vitor Hugo. Li nessa edição da Penguin, né? Que, como eu falei, como ela é menorzinha, ela acaba tendo mais páginas. Então, essa minha edição tem 2.076 páginas. Foi o maior livro que eu já li na minha vida. O que acontece? Eu gosto muito da história dos personagens aqui, né? Do Jean Valjean. Eu gosto muito da Cosette. Eu gosto muito da Fantine. É a minha personagem preferida aqui. Tem alguns personagens que eu não gosto tanto assim, porque nem é pra gente gostar, né? Mas essa parte da história deles, das reviravoltas, do que acontece, as tragédias. Meu Deus, a história da Fantine é uma tragédia grega, praticamente, né? Isso eu gosto muito. O problema pra mim nesse livro são as digressões. Eu acho que quebra muito o nosso ritmo de leitura. Eu acho que foge muito da história em si, sabe? Eu acho que... Eu não gostei dessa forma que o Vitor Hugo arrumou de fazer esse livro aqui, colocando as suas digressões. Mas cenas super longas, assim, que até tem uma certa ligação com a história, mas nada assim que faça grande diferença pra história. Tem a cena dos esgotos, que aí realmente faz diferença pra história. Mas a cena de Waterloo também poderia ser menor. A cena de escrever no convento também, sabe? E outras digressões que ele faz aqui, que eu acho que prejudicaram a minha experiência de leitura, fez com que não fosse tão prazeroso assim. Se fosse só a história dos personagens, ou então se ele fizesse tipo o Tolstói fez em Guerra e Paz. O Tolstói, os capítulos finais, são pura digressão, né? Do Tolstói. Mas aí, ok, a gente já finalizou a história, a gente vai vendo meio que as conclusões do Tolstói pra aquela história. Então, eu acho ok. Só que aqui, essas digressões ficam no meio. Então, ficam cortando os acontecimentos mesmo da narrativa. E isso fez com que a narrativa não fosse, a experiência de leitura não fosse tão prazerosa pra mim. Mas a história em si, de Os Miseráveis, eu acho sim muito interessante. Os personagens, eu gosto. Como eu falei, né? Eu não gosto da experiência geral mesmo. Mas, é um livro que também é o preferido de muita gente. A galera aí ama Os Miseráveis. Eu acho que vale a pena você ler sim. Mesmo por causa da história, como eu falei, da ação da história, que é muito interessante. Vale a pena você superar esse obstáculo aí das digressões. E é uma experiência minha, né gente? Não quer dizer que vocês também não vão gostar. É porque aqui eu falo sobre as minhas experiências. E eu tenho que ser sincera com vocês. Mas eu acho sim que vale a pena você ler Os Miseráveis e tirar as suas próprias conclusões. Me conta aqui nos comentários quais foram os maiores livros que vocês já leram aí na vida de vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.